Então, você tá achando que não é e é. E é uma dica de série flash. Aqui, rápido, então... É série de filme também, né? Tem uma dica de filme. Então, não tem abertura. O que tem é Eu Souberto Ribeiro e este é o especial Dica de Séries. Dica de Séries Flash. Ó, seguinte. Muita gente pediu pra ver um filme, e eu tava querendo ver, fazia tempo também, chamado É Assim Que Termina. Não, não, não. O filme se chama É Assim Que Acaba. Então, toda vez que eu falar É Assim Que Termina, ouça É Assim Que Acaba. É um filme muito bonito, plasticamente falando. Tá na Max, né? Na antiga ITB, o Max agora é Max, ele se come dando de nome. Tá na Max. É um filme que foi baseado num best-seller de 2016 da... Peguei o nome da autora, que é sempre bom falar, né? Da Colin... Como é que é? Colin Hoover. Colin Hoover, que é um interessante, porque é um filme de 2016 que trata de um tema que em 2016 ele era um pouco mais camuflado, que é o das relações abusivas. Como filme, como filme, eu acho que vale a pena assistir, porque ele é de produção primorosa, muito bom, um elenco excelente, tem um passado e futuro muito bonito. Só que, o que eu digo aqui? Só temos que tomar cuidado quando a gente romantiza demais as relações abusivas. E é um que acontece um pouco nesse filme, que eu li algumas críticas e eu tive que concordar. Fica um pouco cara de telenovela, até porque tem um ator que eu adoro ele, que é o que faz o abusador, que é o... o Justin Baldoni... é Justin Baldoni o nome dele, que ele fazia o Rafael Solano na série Jane the Virgin. E ele tem esse ar de galã latino, a atriz que faz a Lily Bloom, que é a principal personagem. É uma atriz muito doce, muito bonita, muito sorridente, com muita luminosidade, com muita luz. A história inteira, para resumir rápido, porque isso aqui é flash, ou seja, não é para a gente se estender demais, mas a Lily Bloom, ela vem de uma relação familiar já problemática, onde o pai dela era violento com a mãe, então ela via isso acontecendo. Ela tem uma relação muito bonita na adolescência com um rapaz que ela ajuda, que tem problemas familiares também de abuso, onde a mãe dele sofre violência física de outros homens, de outros namorados que ela leva para casa, então eles têm uma ligação muito forte entre os dois, que são frutos, filhos de relações violentas, mas tudo classe média alta, tá? Ali não tem ninguém pobre não. Todo mundo muito bonito, todo mundo muito escovado, todo mundo com os dentes perfeitos, o que vai criando uma sensação, tem umas horas que eu falava assim para o Aru, tá, mas o que tem desse filme de conflito? Que faz duas, uma hora e meia que eu estou vendo só gente rica se dando bem. Essa é a história. Ela vai, ela mora no interior lá de Massachusetts, ela vai para Boston e ela chega em Boston e ela quer ter uma floricultura e ela consegue tudo, assim, chega, aluga uma lojinha que tem um monte de coisa, ai fica linda, a loja fica linda, e ela, num rompante de mudar para Boston, o pai dela morreu no começo do filme, ela fica muito tocada porque ela ama o abusador da mãe, mas ele era um bom pai, tem toda aquela história, e ela encontra e vai conhecer esse que chama Ryle no filme, esse Justin Baldani, num lugar absolutamente fora do mundo. Ela está no rooftop, no último andar de um prédio de gente rica, milionária, e ele entra muito nervoso chutando tudo. E ela nem mora naquele prédio, ou seja, ela é uma invasora, ela é uma bandida. Ela invadiu o prédio de gente rica, que eu queria saber como ela conseguiu entrar, está lá naquele rooftop e os dois lindos, ela é linda, ele é lindo e tal, e eles já se embalam num quase romance, numa coisa sexual, erótica, e que eles têm muita química juntos, então para o filme é bom, mas nunca vai dando certo, sabe? Aí tem todas aquelas coisas de histórias que você fala, gente, a ficção é muito mais má do que desse jeito. Ela pega, então, ela está nessa lojinha de floricultura, e entra uma moça muito rica, me lembrou o Ian Grace, né, que tinha lá a amiga da Grace, que era milionária e não trabalhava por hobby. Então entra uma moça muito rica, milionária, que não tem nada para fazer na vida, e quer ir lá trabalhar com a nossa loja. Floricultura. E aí quem é essa moça? Óbvio, é a irmã do cara que ela encontrou lá no rooftop, o bonitão, que é rico pra caramba, porque ele é um neurosurugião, ele é lindo, ele é sarado, ele é tudo, ele é um como, meu Deus do céu. Só que essa relação vai se desencadear numa relação violenta e abusiva, porque ele é violento. Ele já chegou violento, ele já chega no rooftop chutando tudo. Ué, uma pessoa que já chega chutando tudo vai te chutar um dia, né? O interessante do filme é que ele vai te mostrando as situações que você fala, não, mas ele não bateu nela, foi sem querer, foi um acidente, ela caiu da escada. E o cara que ela conheceu na adolescência, eles vão se reencontrar e ele aponta pra ela que ela estava vivendo uma relação abusiva igual a da mãe. E ela fica meio horrorizada, que ela fala que não, e ela está vivendo exatamente. Então você estava assistindo a um filme de uma maneira, acreditando que aquele olho rosto dela foi um sem querer que ele virou e bateu. Não, depois você vai entender que ele meteu a mão na cara mesmo. Então é um filme que fala da relação abusiva, mas eu acho que ela fala da relação abusiva um pouco muito romanticamente falando. Até há uma história no final, que eu não vou contar tudo pra você assistir, como ela se separa dele. Falei, nossa, e sem terapia. E sem terapia. Essa mulher não fez uma sessão de terapia. Então, é um filme bom, vale a pena assistir, muita gente me recomendou, muita gente queria falar, eu não vou me estender no super caso do comentário de cada série, não é um filme baseado na realidade, apesar de a autora ter, ela conta que ela, criança, via o pai batendo na mãe, então você traz um pouco, tem um fundo de verdade construído aqui em cima, uma história ficcional baseada com mulheres com quem ela conversou sobre relações abusivas. Mas eu acho que a relação abusiva era um pouco mais dolorida, um pouco mais cru, um pouco mais dura, como é a série que eu vou falar agora, que você vale a pena assistir também sobre esse tema. A série chama Made. Já falei várias vezes sobre ela. É uma série, o último episódio é um pouquinho romântico demais, mas é uma série muito, 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 muito boa, muito, muito, muito dura e muito, muito sem, assim, ela não tem medo de se expor, que mostra a relação de um casal muito jovem, de uma mulher muito, assim, que ela tinha um sonho de estudar isso aqui, só que ela acaba ficando grávida de um rapaz, eles acabam casando, ela acaba imitando um pouco o que a mãe dela fez na vida dela também. Esse cara é um super abusador. e ela tenta fugir. E, no primeiro momento, ela foge do trailer onde eles moram, com a filha dela, que é o mais lindo do mundo, e você sofre com essa personagem, porque ela tenta, e ela entra num sistema americano muito doido, porque ela, para ser acolhida, ela precisa trabalhar, mas para trabalhar com quem ela deixa a criança? Na creche. Para ela estar na creche, ela tem que estar trabalhando. Ué, mas eu, como é que eu vou achar trabalho com a minha filha? Ela entra num, é uma coisa kafkiana, porque kafkiana é assim, que é o, né, o Kafka, o livro, meu Deus do céu, processo, que você fica naquela coisa que não sai um do lado do outro, você não sai, você não consegue quebrar o processo, e ela não consegue quebrar nunca esse processo. Quando ela começa a quebrar, dentro de uma relação abusiva, ela acaba voltando com ele, e aí vai se tornando cada vez pior, 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 até que ela consegue, finalmente, sair dessa relação abusiva. A série Made é realmente uma série que, e ela vai, e por que Made? Made é empregada, faxineira, em inglês, porque ela vai se tornar faxineira. Na casa de gente muito rica, na casa de gente com poder aquisitivo, também casas que estão muito sujas há muitos anos, ela tem que limpar tudo, e ela vem entrar dentro do próprio sistema de faxineiras nos Estados Unidos, que é uma mafiazinha, né, também, tudo se torna, e ela não consegue nunca respirar, porque tudo vão tirando dinheiro dela, e ela tentando salvar a filha. Então, vale muito a pena assistir essa série, ela é uma série já de alguns anos, mas ela é sempre atual, porque ela mexe forte em feridas muito reais, de uma maneira muito triste, sem medo de botar em discussão o que é realmente uma relação abusiva, e o quanto que a sociedade precisa ajudar pessoas em relações abusivas, o quanto o próprio Estado precisa estar mais disponível para conseguir que essa mulher, numa relação abusiva, tenha embasamento, base, base que eu digo, gente, é comida, é lugar para dormir, é banheiro para usar, é deixar o seu filho, porque muitas dessas mulheres vivem nessas relações abusivas, tem homens também, gente, mas quem mais vive em relação abusiva é a mulher, ok? Essas mulheres não conseguem sair, porque esses abusadores, tiram elas do trabalho, aí você tem a dependência financeira dele, tem filho, pelo filho ela fica com medo do que pode acontecer, porque esse cara, como vai ver no maid, o cara consegue tirar o filho dela, um abusador, um pai que bate na mãe na frente do filho, e ela consegue tirar. Então, isso é real. E o Estado precisa, como Estado, ser um Estado acolhedor para essas mulheres abusadas, para elas conseguirem ter casa, para elas conseguirem ter, onde deixar o seu filho, segurança. Porque esses abusadores vão atrás delas o tempo inteiro, porque eles se sentem os donos, essas mulheres passam a ser propriedade desses cafajestes. Então, você tem no maid, uma coisa nos Estados Unidos, Américas, País, que você percebe o quanto o Estado não tem preocupação nenhuma com o ser ali, com a mulher, com a criança. Que no Brasil tem um pouquinho mais, em São Paulo agora parece que tem um aluguel, a mulher abusada consegue ter um valor de aluguel, mas é pouco, a gente precisa ter essas casas de assistência, assistência médica, psicológica, jurídica, precisa ter um advogado para conseguir não deixar o abusador tirar o seu filho. Então, a série maid fala, nos Estados Unidos, o que mulheres do mundo inteiro vivem. Eu acho que vale muito a pena assistir, é uma série muito bem feita, muito bem dirigida, muito, muito, muito bem roteirizada, e com atuação fantástica. E a menina que faz a maid é filha real da atriz que faz o papel da mãe dela. Então, é fantástico. Uma série deslumbrante. Deslumbrante. Se você não viu, é uma minissérie, na verdade. Se você não viu, assista, pare, tudo se estiver vendo, assista agora, é uma minissérie e deixa o lenço do lado. Filha, tu vai chorar. Tem uma cena, quando ela é engolida pelo trailer, que é uma metáfora fantástica de que ela foi engolida por tudo. A vida a engolir, ela não tem mais saída daquele trailer, onde ela mora com aquele abusador, ela vai ter que viver com ele. Ela é engolida. é de uma poesia de cena. É de uma riqueza, de uma direção, que eu aplaudo. Eu falo, gente, como eu gosto de ver coisa bem feita. E essa é uma série que vale muito, 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 muito a pena assistir. Eu vou falar de mais uma agora, que tem a ver com a primeira dica do filme. Gente, Jane... Gente, Jane the Virgin. É a minha série do coração. É uma série deslumbrante que tem o ator que faz o filme assim que termina. Ele é o galã, no Jane the Virgin. Jane the Virgin é uma série baseada numa série mexicana, se eu não me engano, mexicana ou colombiana, e que foi feito, foi comprado, os direitos feitos nos Estados Unidos. E foi um sucesso absurdo. Porque o elenco, o roteiro, a direção, a direção de arte, a direção de fotografia. Sabe quando você tem a excelência que tudo casa? Tudo, tudo, tudo casa. E é uma série de duzentos e poucos episódios, teve várias temporadas com episódios, muitos episódios. Olha, eu... Assim, é uma série que você gargalha, que você chora, que você se emociona, que você tem... Ela mistura tudo com uma boa telenovela, como eles chamam nos Estados Unidos. Então você tem um narrador que está narrando e contando uma história, a história de Jane the Virgin. Por que Jane the Virgin? Jane, a virgem. Porque Jane era uma mocinha vinda de uma família venezuelana em Miami, onde você tem uma avó muito enérgica, que teve uma... A sua avó, a avó teve... Essa senhora teve uma filha, que vai vir a ser a mãe da Jane, e uma filha mais moderninha. E essa menina, adolescente, acaba ficando grávida de um cara que você vai descobrir que é ator de telenovela latina, e tem a... E ela vai ficar grávida da Jane, que é uma moça toda certinha, organizada numa casa com três gerações de mulheres, a avó, a mãe e a filha. E a avó fala que a avó... Ela pega uma flor e fala, se a virgindade é que não é essa flor, e se você amassa, tudo acaba. E essa Jane, ela vai crescendo, não querendo imitar a mãe, não querendo ficar grávida ainda jovem. Ela quer estudar, ela tem o desejo de ser escritora, ela quer lançar livros e tudo mais, e ela namora um policial. E eles vão casar. E como eles vão casar, ela vai até uma... até um centro lá de ginecologia para ver se está tudo certo com ela, porque ela é virgem. Ela vai ter a primeira relação sexual dela em uma lua de mel que está para chegar. Só que no meio disso, ela vai trabalhar num hotel, onde ela conhece o Rafael Solano, que é o ator do filme também. E ele é o dono do hotel, do Marvela. E ele é casado com uma loira que é uma das personagens de um arco dramático, uma das coisas mais divertidas que tem nessa série. Essa mulher vai ficando louca, é uma coisa divertidíssima. E vai ficando boa, vai ficando má. Ela é amada a história, ela é a vilã. A Jane é a protagonista, logo a loira vai ser a má. E o Rafael Solano é a grande paixonite da Jane. Só que a Jane vai casar com o policial. Quando ela chega nessa clínica de gineco lá, de ginecologia, ela está lá numa sala e essa loira está numa outra sala. Quem é a médica? A médica é a irmã do Rafael Solano. Essa médica estava, batiava, porque ela tinha bebido muito, estava meio doida. e ela tem duas coisas que ela tem que fazer. Uma, na cunhada dela, na loira má, ela vai fazer a inseminação do esperma do irmão, porque o irmão tinha tido um câncer, tem uma explicação por que é assim. E ela vai fazer a inseminação do esperma na loira má, que vai ficar grávida do Rafael Solano. E na Jane, depois ela vai ver se ela está tudo certa, com a florzinha dela, como diz a avó. O que acontece? Essa tchaba tchaba, ela inverte tudo. ela acaba inseminando a Jane, que fica grávida do Rafael Solano. O dono do hotel, porque ela tem uma super paixonite. Só que ela vai casar com um policial. E ela é virgem. E aí? Mas ela é virgem, está grávida? E nisso entra na loucura. Mas, nossa, a igreja vai achar que ela é a nossa nova senhora. Gente, e o último episódio, quando você descobrir quem é o narrador da história, eu saí de uma gargalhada para um choro extremo, é uma série que eu vou ver de novo daqui uns dois anos, porque é assim, é o tipo de série que cada vez que você vir, você vai amar mais, porque os personagens são muito bons. A história encantadora, a história de vida, a história de morte, a história de tristeza, a história de alegria, a história de superação, a história de fracasso, a história... É a história da vida, a história de todos nós. Eu fico emocionado só a história de falar dela. É uma série que fala da vida como ela é. É uma série que fala dos sonhos que todos temos, com leveza, com doçura. A relação da avó com a mãe e com a neta é de uma maestria. E tem um detalhe, a avó só fala espanhol porque ela é de Venezuela, ela é uma imigrante, é uma imigrante legal. A filha já é americana, a neta é americana. E ela só fala em espanhol, ela só vai falar inglês uma primeira vez lá na frente com uma lógica absurda. É uma série que, olha, quem fez, quem roteirizou, muito obrigado. Pena que acabou porque tinha que acabar, foram muitas temporadas. Os atores explodiram. E é isso. Então eu trouxe essas três dicas para o seu fim de semana. Espero que você goste, me conte, me diga outras séries, outras coisas que vocês querem que eu fale aqui e eu trago, tá bom? Então, beijo. Até já. Até daqui a pouco. Até amanhã. Até ontem. Até já. Fui. Tchau.